Oi maravilhosas! E aí minhas lindas, tudo bem com vocês aí? Espero que esteja tudo ótimo. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. E minha gente, o vídeo de hoje vai ser um tour pela loja da Rene e vocês vão pirar comigo. Minha gente, tem muita bolsa bonita. Nossa gente, eu fiquei enlouquecida nessas bolsas. Uns bolsos bem diferentes, bem estilosas, misericórdia, amei todas. E também vou mostrar pra vocês aqui algumas roupas. Mas antes de começar, eu quero pedir pra você que não é inscrita, aproveita, né? Já se inscreva no nosso canal, já deixa muito like nesse vídeo e me sigam lá no Instagram. Vou começar aqui com esse macacão, minha gente. Que macacão bonito, que peça e estilosa. Lindíssimo, tá? Nas pernas ele fica um pouquinho mais folgado, ele tem esse decote em V, tem esse babado aqui na frente dele também. Ah, eu achei uma peça assim estilosa, uma peça super elegante. Ele tem essa marcação na cintura. O material dele, eu acredito que seja um crepe. Olha só, minha gente, o babado que ele tem aqui. Muito, muito bonito, né? Eu gosto desses decotes em V, porque dá uma alongada. A proposta do look aqui tá com esse colar. Olha só, esse colar tem essas esferas, né? Na cor dourada. O valor do macacão, R$199,90. Deixa eu dar uma focada pra vocês verem. Pronto. Agora, vamos para o colar R$39,90. Atrás, minha gente, ele tem essa amarração aqui, né? O que vai fazer que a peça fique mais acinturada. É lindíssimo. E preto, né, gente? Não tem erro. Essa blusa aqui, eu achei ela muito bonita. É uma peça, assim, mais estampada, né? O fundo dela é esse fundo mais claro com essas estampas aí na cor azul, vermelho e tal. Olha só, gente. Ela tem essa manga, que é uma manga comprida. E não sei se vai dar pra vocês verem, mas ela tem uns fios dourados, minha gente. Olha só. Vou tentar dar uma focada. Ela tem uns fios dourados. Nossa, gente, pessoalmente, ela é muito linda. É um charme, né? Deu um charme a mais pra blusa. Esses fios dourados. Ela tem decote quadrado. Essa manga bufante maravilhosa. E aqui atrás, ela vai ter lastex, tá vendo? Muito bonita. Eu gosto dessa modelagem, né? São modelagens mais arrumadas. O valor dessa daqui é R$139,90. Vamos agora pra essa proposta de look aqui. Aqui ficou tipo um conjunto, mas as peças são vendidas separadamente, né? É uma saia e uma blusa. Mostrar pra vocês aqui. A blusa, primeiro, ela tem essa amarração com esse decote V. A manga dela é uma manga curta. E, gente, essas bolas aqui são douradas, né? Tem esse metalizado aí, dourado. Amei essa proposta dessas bolas aqui em dourado. A barra dela tem esse lastex, né? E o valor dela é R$99,90. Muito fofa essa blusa. A saia é da mesma estampa, né? Tem as bolas aí douradas. Tem esse babado mais aqui embaixo. Essa saia é uma saia midi. O material dessas duas peças é um crepe. Tem esse lastex aqui na cintura também. Deve ficar bem certinho na cintura, né? Por causa do elástico. Atrás, ela não tem nada demais. Ai, gente, adorei essa proposta, tá? O valor R$159,90. Essa t-shirt aqui, gostei bastante dela. Ela é toda branca, né? E tem essa estampa aqui, assim, mais colorida. Olha só. Gola redonda. A manga dela é essa manga mais curta. E vou aproximar aqui pra vocês verem, né? O valor R$59,90. Ai, gente, muito bonita. Aqui atrás, ela não tem nada demais, né? E, né, eu não gosto muito de t-shirts. Mas tá aqui. Eu gosto de mostrar pra vocês tudo que tem na loja. Vamos agora pra essa blusa aqui. É uma blusa de manga comprida. Olha só. A cor dela, né? É tipo esse caramelo. Ela tem essa gola alta. A manga dela também é uma manga bufante. Vou aproximar aqui, gente. Porque a gola dela tem lastex, né? E o tecido dela tem uma textura, tá vendo? Ela tem uma textura diferente esse tecido aqui. O punho também tem um lastex. E na barra também vai ter esse lastex aí. Olha só, gente. A textura do tecido. Bem bonita, né? Uma proposta aí mais outono. O valor dessa é R$89,90. Aqui atrás, ó, tem essa abertura. E os botões são botões dourados. Muito bonita. Muito estilosa. Vamos agora para as bolsas. Minha gente, aqui tem muita bolsa diferente. Muita bolsa bonita. Muita bolsa estilosa. Olha só essa daqui. O valor é R$159,90. Ela é toda laranja. Olha só a textura que ela tem, né? Desse couro em croco. A alça dela, né? Tem essa alça aqui para a gente carregar na mão. Tem essa fivela aqui dourada. Ai, gente. Achei bem estilosa. Bem bonita. Gostei bastante dessa. Vou tentar mostrar aqui por dentro como ela é. É uma bolsa assim menor, né, minha gente? Não dá para carregar muita coisa. É uma bolsa assim mais para dar um estilo para o look mesmo. Ai, gente. Eu achei linda. Essa carteira aqui, adorei ela, gente. É uma carteira menor para a gente carregar pouca coisa, sabe? Ai, bem prática. O valor dela R$29,90. A cor dela é um vermelho, né? Vai ter a bolsa laranja também na cor preta, minha gente. Olha só. Deixa aqui nos comentários qual vocês preferem. A preta ou a laranja. Eu, particularmente, prefiro a laranja, sabe? Para deixar o look assim mais estiloso. Elas são iguais, gente. Também tem a textura aqui, né? No material dela desse croco. Vamos agora para essa outra bolsa aqui. Eu gostei bastante dessa bolsa. Está tudo enrolado aqui. Deixa eu tentar tirar para mostrar para vocês. Gostei bastante dela porque ela é toda estruturada. Olha só. Está vendo? O material dela, né? Todo estruturado. Eu gosto de bolsas assim porque o look já fica mais arrumado quando a gente está com essa bolsa toda estruturada. Mostrar aqui para vocês como ela é por dentro. Também é uma bolsa pequena. Tem um bolsinho pequenininho ali dentro. Gostei bastante desse detalhe que ela tem aqui em dourado na frente. Gente do céu. Está difícil, viu? Para mostrar essa bolsa para vocês. Mas, enfim, gente. A cor dela é uma cor vermelha. Olha só por dentro. Só tem um bolsinho mesmo. E o valor R$129,90. A gente gostei, tá? Bem pequenininho assim. Bem estilosinha. E para combinar com as bolsas, né, minha gente? Vai ter o cinto. Olha só. Vai ter o cinto na cor laranja e também na cor vermelha. Esse outro aqui, ele é invernizado. Tem essa fivela dourada. Olha só. Bem bonito. O valor desse R$59,90. Ai, gente. Achei caro, tá? Olha só. O laranja e o vermelho. Mostra para vocês o valor. R$39,90. Essa outra bolsa aqui já é essa bolsa maior, né? Para quem gosta de carregar bastante coisa no dia a dia. A cor dela tá um cinza. E aqui, ó. Tem esse detalhe aqui na lateral. Nessa cor é dourada. O botão dela aqui é dourado. Olha só. Por dentro tem bastante espaço. Tem apenas um bolsinho aqui, né? Para a gente colocar moeda e tal. E ela tem o fechamento apenas com o botão. Do jeito que é a frente e atrás. O valor dela R$179,90. Vamos agora para essas outras aqui. Ai, minha gente. Que estilosa essas peças. Olhem só. Essa preta. Amei. Lindíssima. Pirei nessa bolsa. Ela toda nesse detalhe. Nessa textura de croco. O modelo dela. Esse modelo menor. O valor dela R$129,90. Adorei essa corrente. Uma corrente mais grossa, sabe? Mais pesada. Pesada sim. Ao olhar, sabe, gente? Porque quando a gente pega. Não é pesada, não. Mas quando a gente olha assim, né? Dá a impressão que é uma bolsa assim. Que é uma corrente assim mais pesada. Lindíssima. Adorei. Olha só o valor. R$99,90. Nossa, apaixonei com essa, tá, gente? Eu gosto muito dessas peças com esse detalhe, sabe? Em croco. Porque dá um tchan a mais para a bolsa. Olha só. Essas duas são modelos diferentes. Mas modelos aí bem bonitos. Vai ter dessa aqui branca também, minha gente. Olha só. Deixa aqui nos comentários. Qual vocês preferem? A preta ou a branca? O branco, né? Dá um estilo a mais aí para o look. O preto deixa o look assim mais neutro. E vamos agora para essa outra aqui. Olha só. Mostrei ela na cor preta. Vai ter ela na cor vermelha também. Lindíssima. É a mesma coisa, tá? Deixa eu abrir para mostrar para vocês como é por dentro. Tem apenas um bolsinho aqui, tá vendo? Tem um enchimento aqui que eles colocaram. Tem a corrente também dourada, chiquérrima, tá, gente? Estilosérrima. O valor R$129,90. E atrás não tem nenhum detalhe, né? Não tem nenhum bolso. E aqui também, né, minha gente, vai ter os cintos. Olha só esse daqui. A cor dele é um rosado. É um cinto bem grosso. Deixa eu olhar aqui para vocês o valor. R$49,90. A fivela é uma fivela bem grossa. Vai ter ele também na cor preta, tá? Esse outro aqui é a fivela de essa fivela dourada. Remete a corrente, né, gente? Essa fivela aí. E é um cinto também mais grosso. Olha só. Vamos agora para essa outra bolsa aqui. Ai, gente, essa bolsa aqui roubou meu coração. Que bolsa linda. Eu amei tudo nessa bolsa. A cor dela, sabe, está incrível. Esse verde está lindo. Eu não tenho nenhuma bolsa verde, tá, gente? Estava pensando aqui. Mas, enfim, que bolsa linda. O tamanho dela é um tamanho médio. Olha só, gente. Ai, maravilhosa demais. Que modelo lindo. E ela é uma bolsa, assim, bem, bem espaçosa. Está vendo? O fechamento dela é com esses botões aqui. E por dentro ela tem esses vários compartimentos, né? E vem com outra alça também, gente. Olha só. Mas o que eu mais gostei nela foi a alça dela. Já vou focar para vocês nessa alça dela. Que é uma alça toda trançada. Gente, lindíssima. Lindíssima. O valor R$179,90. Olha só essa alça. Que bolsa poderosa. É uma e demais. Esse verde, né? É um verde músico, né, minha gente? Lindíssima. Nossa. Essa bolsa aqui dá o tchan que um look precisa. Eu gostei do tamanho dela. Esse tamanho médio é mara. Essa outra aqui já é uma bolsa, assim, mais simples, né? Vamos dizer assim. A cor dela é uma cor caramelo. Tem um bolso aqui na frente. E também tem outra repartição. O valor dela R$159,90. Achei muito caro, tá? A alça dela tem esse detalhe aqui. Que é um detalhe, assim, mais diferente. Olha só. Bem bacana, né? Bem neutra essa bolsa aqui. E vai ter, gente, essa bolsa, assim, menor. Para aquele dia que a gente vai sair com cartão e com celular. Olha só que bacana. A modelagem dela é a modelagem mais diferente. O valor dela R$99,90. A alça dela, essa alça toda, toda trançada. Melhorei a luz para vocês verem, né? Melhor o detalhe. Olha só. A cor dela está muito bonita. Mais uma bolsa verde aqui. Esse modelo é mara, né, gente? Combina com tudo. O valor R$129,90. A alça dela não tem nada demais, né? Mas a cor dela já deu um estilo a mais para a bolsa. Essa outra aqui, eu pirei nessa bolsa também. Vocês estão vendo aí, né, minha gente? Que eu estou pirando em todas as bolsas. A alça dela também é toda trançada. Eu gostei dessas três cores aqui, né? O verde, esse bordô e esse caramelo. Ai, gente, lindíssimo. Olha só como ela é por dentro. Tem um bolsinho, né? Ela também é uma peça toda estruturada. E ela vem com essa outra alça aqui para a gente carregar na transversal. Mas eu prefiro essa alça, essa alça que ela está mesmo, que é toda trançada. O valor dessa daqui R$159,90. Ai, gente, amei essa bolsa. Amei essas cores. O designer dela está lindíssimo. Se eu fosse usar, eu usaria com essa outra alça. Quero saber de vocês aí, se vocês também gostaram dessas bolsas como eu gostei. Minha gente, essa bolsa com essa alça toda trançada. Nossa, lindíssima e super estilosa. Deixe aqui nos comentários qual dessas peças aqui vocês mais gostaram. Corram para me seguir lá no Instagram. No Instagram eu posto vários stories também, né? Posto vídeos mais curtinhos lá no feed. Então corram para me seguir. Quero agradecer vocês por terem me assistido. Você que não é inscrita, aproveita para se inscrever no nosso canal. Compartilhe esse vídeo aqui com aquela amiga que é bem estilosa, que gosta de moda e também que gosta aí da loja da Renner. Beijão para todas vocês e fiquem com Deus.